Mais um bloco de resolução de questões, repartição de competências ainda, tá certo? Então, vamos lá. De acordo com disposições da Constituição Federal de 88, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, os estados podem instituir aglomerados urbanos, aglomerações urbanas, constituídas por grupamentos de municípios limítrofes, mediante... Bem, é uma questão que sempre cai, né? Então, é em relação à competência dos estados. Então, se liga aí quais são as competências dos estados. Nós já vimos que os estados têm competência concorrente. Os estados também têm competência comum. Emanuel, você não falou nisso, né? Realmente, eu só falei competência concorrente, competência privativa. Faltou falar em competência exclusiva e competência comum. É comum. Deixa eu ver se tem alguma questão sobre isso aqui. Eu acho que tem, não é? Tem sim. E a gente fala aqui sobre isso. Então, preste atenção. Então, os estados têm competência concorrente, comum, e também têm uma competência chamada competência residual ou remanescente. E o que é essa competência residual e o que é essa competência remanescente? Ora, meus amigos, é o seguinte. O que não for competência da União, que não for competência dos municípios, compete ao Estado. Então, o que não for competência da União, que não for competência do município, compete ao Estado. Por isso, é competência residual, competência remanescente. Tá certo? E uma dessas competências remanescentes são duas. A Constituição lá determina duas. Lá no artigo 25. Bora lá. Compete aos Estados, institui e criar regiões metropolitanas, micro-regiões e aglomerados urbanos, constituídos por municípios limítrofes, por meio de lei complementar. Cuidado! Não é lei ordinária, não. Não é medida provisória, não. Não é decreto. Tem que ser por meio de lei complementar. Como também, a concessão de exploração de gás canalizado. Então, o Estado compete fazer a concessão para exploração de gás canalizado, desde que não seja vedada medida provisória. Então, o que não pode é por medida provisória. A concessão e exploração de gás canalizado não pode ser mediante medida provisória. Então, essas são as duas competências lá, residuais, que estão previstas lá no artigo 25. Aqui já, ó, filé, vocês já mataram a questão. De acordo com as disposições da Constituição Federal de 88, para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum, os Estados podem instituir aglomerações urbanas, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, mediante lei ordinária, não. Letra B, mediante lei complementar, corretíssimo, né? Letra B, lei complementar. Letra C, decreto legislativo, não. Letra D, resolução também, não. Beleza aí, pessoal? Sétima questão. Assinala alternativa incorreta. A superveniência de lei federal sob normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrária. Certíssima questão. Lembra, lembram vocês que é chamada competência suplementar, supletiva. Porque a complementar determina que a União deve elaborar normas gerais e os Estados normas específicas. Se a União não elaborar normas gerais, o Estado vai exercer sua competência plena. Ou seja, elaborar normas gerais e normas específicas. Mas, se supervenientemente a União criar sua normas gerais, a normas gerais do Estado ficará o quê? Suspensa, não é revogada. É suspensa. Então, letra A, certíssima. Letra B. Enquanto não foi editada a lei federal sob normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Cabei de falar, né? Cabei de falar. Correta a questão. Sim. A superveniência de lei federal sob normas gerais revoga a eficácia da lei estadual. Revoga, pessoal? Não. Suspende. Não revoga. Suspende. Resposta é a letra C. Ele quer a incorreta. Então, não é revogação. É suspensão. Não é revogação. E sim suspensão. Letra D. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. Tá certo? União, norma geral. Estado, norma específica. Letra E. O município é competente para legislar sobre meio ambiente, com união, estados, no limite de seu interesse local, e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federais. Certíssimo. Inclusive, aí no Cabo de Santo Agostinho, tem um órgão ambiental aí para você, quem gosta aí de meio ambiente, para você aí trabalhar com os órgãos ambientais. Beleza? Vamos lá. Com base no ordenamento jurídico, constitucional em vigor, é matéria relativa à competência dos municípios. Competência dos municípios. Vamos lá. Legislar sobre assuntos de interesse distrital, estadual e local. Não. Legislar sobre assuntos de interesse local. Bem, promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, observada a legislação. Eu acho que a gente já viu isso aqui. Histórico local. Ser. Prestar. Não, não, não. É parecida, não é? É parecida, mas são questões diferentes. Pensei que a gente já tinha visto isso aqui. Então, legislar sobre assuntos de interesse distrital, estadual e local. Não. Apenas local. Promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, local, observada a legislação e ação fiscalizadora, exclusivamente estadual. Não. Estadual e federal. União. Ser. Prestar com a cooperação técnica, financeira, exclusiva do Estado. Serviço de atendimento à saúde. Exclusiva do Estado. Não. Do Estado e da União. De promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do parcelamento da ocupação do solo urbano. Letra D. Corretíssimo. Letra E. Instituir e arrecadar os tributos de competência dos Estados. Não. Sua. Realmente é uma questão repetida, viu, pessoal? Repetir essa questão aí. Mas não tem bronca, não. Repetir e é bom que você fixa. Mais uma questão aí repetida, beleza? Nona. Eita, olha aí. Essa nona é a bronca. A nona e a décima é sobre número de vereadores. Eu estou apostando nessas questões. Eu estou apostando e que vem uma questão sobre isso. Pedindo número de vereadores por número de habitantes. Está lá previsto, né? Lá no artigo 29. Quando a gente fala em artigo 29, está lá previsto o número de vereadores por número de habitantes. Pessoal, não tem como a gente fixar. Dizer assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Não tem como. Por quê? Porque você não tem uma lógica ali, né? Por exemplo, até 15 mil habitantes, 9 vereadores. 11 vereadores, mais de 15 mil, até 30 mil. 13 vereadores, mais de 30 mil, até 50 mil. 15 vereadores, mais de 50 mil, até 80 mil. Vejam aí que não tem uma lógica, não é, determinada para isso. Então, tem bisu para isso? Tem. Só que a gente não vai, eu vou deixar esse bisu, o completo, eu vou dar um bisu aqui, mas eu vou deixar o bisu completo para a gente ver em uma outra oportunidade. Por quê? Porque eu estou aqui só com a tela da televisão. Eu não estou aqui no quadro. No quadro serei mais fácil para a gente fazer para vocês visualizarem. Está certo? Mas aí eu não estou no quadro. Então, em uma oportunidade que a gente esteja vendo lá no quadro, eu vou mostrar esse bisu para vocês. Está certo? Mas primeiramente, pessoal, para fazer uma questão dessa, você tem que saber duas coisas. Primeiro, tem que definir o mínimo de vereadores e o máximo. Então, o município tem que ter no mínimo nove vereadores, o máximo 55. Então, nem o município pode ter menos de nove vereadores, nem o município pode ter mais do que 55 vereadores. Para o município ter nove vereadores, tem que ter até 15 mil habitantes. Então, até 15 mil habitantes, ele vai ter nove vereadores. Para ele ter 55, ele tem que ter mais de 8 milhões de habitantes. Então, fica que ser o quê? O número mínimo e o número máximo. Mínimo nove. Máximo 55. Para eu ter esse número mínimo, eu preciso de quantos habitantes? Até 15 mil. Para eu ter o número máximo de 55, eu preciso de quantos habitantes? Mais de 8 milhões. Pronto. Fixei isso aí. E observem que eu vou dizer que a razão de 9 a 55 é 2. Como assim? 9, 11. Vai ser assim. A Constituição vai dizer 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41, 43, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55. Então, de 9 a 55, a razão é 2. Isso quer dizer o quê, meus amigos? Que eu não posso ter na questão números pares. Tem que ter números ímpares. Então, em uma questão, vim é 10 vereadores, risca. 8 vereadores, risca. 20 vereadores, risca. Por quê? Eu não posso ter 20. Eu tenho que ter 21. Eu não posso ter 12. Eu tenho 11 ou eu tenho 13. Eu não tenho 12. Então, são esses bisuzinhos aí que vão facilitar a tua vida. Beleza? Então, vamos para essa nona questão aqui, que diz lá. Pretendendo saber quantitativamente a composição de certa Câmara Municipal, o prefeito consultou o procurador adjunto do município, considerando os termos da Constituição da República Federativa do Brasil e que o município implicado possui uma população de aproximadamente 14 mil habitantes, 14 mil habitantes, a composição da referida Câmara Municipal deverá observar o limite máximo de... Bora lá. 7 vereadores. Está certo entrar? Não. Então, primeiro o bisu é entre 9 e 55. Não existe 7. Letra A, descartada. Letra B, 11. Letra C, 9. Letra D, 10. Bora lá. Descartei a letra A, porque o mínimo é 9. 10 não pode. Foi o que eu disse para vocês. Só cabem números ímpares. Não pode ter 10. Ou é 9 ou é 11. 10 não. Então, morreu 10. Então, só ficou letra B e letra C. Mas eu vou matar. E por que eu disse para vocês? 9 vereadores equivale a quanto? Até 15 mil. E ele diz o quê? 14. 14 mil está dentro de quê? De até 15. Então, morreu. Então, letra C, 9 vereadores. Beleza? Décima questão. Determinado município do estado da Bahia tem população de 2 milhões. Eita, aí quebrou, velho. Em tema de organização do poder legislativo municipal, a Constituição da República de 88 estabelece que a Câmara do citado município deve observar o limite máximo de... Cara, vamos lá. Vamos logo matar as questões aqui que a gente pode eliminar. Vejam que a gente, a relação é habitantes-vereadores. A relação não é de extensão territorial. Então, a letra A diz 21 vereadores diante do seu número de habitantes e de sua extensão territorial. Não tem extensão territorial em relação ao número de habitantes. Então, morreu aí letra A. Letra B, 25. Letra C, 35. Mas na letra C, fala também extensão territorial. Então, morreu letra C. D, 43. E, extensão. Fala em 55, extensão territorial. Então, matamos A, C e E. A, C e E. Ficou B. Opa. Matamos A. Matamos A C e matamos A E. Vê só. A, C e E. A, C e E. Matamos três. Só ficou o quê? B e D. Vê só como o bizu dá para nos ajudar. Ficou B e D. B, B, 25 e D, 43. Vamos lá. Vamos fazer até 25. Bora lá. 9 até 9, 15 mil. O próximo é 11. 11 vai ser mais de 15 mil até 30 mil. Qual é o próximo? Qual é o próximo? 13. 13. 13 vai ser mais de 30 mil até 50 mil. 15. Mais de 50 mil até 80 mil. bora lá. 13. Eita. 11, 13, 15. O ideal é fazer no quadro, porque senão a gente se perde. Mais 11. 11 é até 30. 13, 13, de 30 a 50. 15, de 50 a 80. Bora lá. 17. Mais de 80 mil até 120. 19, mais de 120 mil até 160 mil. 21. Mais de 160 mil até 300 mil. 23, mais de 300 mil até 450 mil até 600 mil. Olha aí. Então, 25 não pode ser, porque 25 é entre 450 mil e 600 mil. Então, a letra, a resposta vai ser letra D, 43. Emanuel, tu tens de cabeça? Não. Eu estou utilizando o bizu que eu, Emanuel, Tadeu, criei. Que depois eu vou passar esse bizu para vocês. Depois eu vou passar esse bizu para vocês. Como eu disse, não dá para a gente fazer aqui. Eu tenho que fazer no quadro. Tá? Então, a gente vai marcar um dia aí. A gente marca um dia aí para eu passar esse bizu para você. Para você, ó, não errar essa questão, pessoal. Porque eu tenho... Ó, grava o que eu estou te dizendo. Eu tenho quase certeza que vem uma questão dessa aí. Quase certeza que vem uma questão sobre o número de habitantes e vereadores. E você vai deixar de marcar? Aqui não estou preparado, não. Deixa os outros, de outras plataformas, de outros cursos, deixar de marcar. Mas aluno do eu estou preparado vai marcar e vai acertar. Porque, meu amigo, você errou uma questão dessa. Vai passar um menino, 250 mil candidatos na tua frente. Você acertou? Ó, você deu uma rasteira no teu concorrente. E numa prova, pessoal, de 40 questões apenas, você deixar de marcar uma ou duas questões por não saber um bizu, vai, ó, te despencar lá para baixo. Então, vou te ensinar a fazer um bizu. Vai cair uma questão dessa e você vai acertar. E você, ó, vai lá para cima. Beleza, meus queridos? Então, ó, terminamos aí a organização política e a administrativa, tá certo? Demos essa terminada aqui e fechamos. O que deve cair é isso, não é? O que deve cair é o que a gente estudou aqui nessas questões. Beleza? Então, meus amigos, se liga, ó, uns três pontos que eu sempre digo para vocês. Fé, força e foco. E outra coisa, não esquece de me acompanhar lá nas redes sociais. Instagram, prof, Emmanuel Tadeu, Emmanuel com dois M's, Tadeu com TH. E no Face, Emmanuel Tadeu, Emmanuel com dois M's, Tadeu com TH. Tá certo? Belezão? Abraço aí do Tite, um beijão.